E meu amigo vem pra loja AudioLar No que pisar, aqui você vai encontrar Novens, armas e elétrons, produtos de lazer Tudo para a sua casa, de piso até colchão Aqui na AudioLar você tem facilidade Produtos pra você, com aquele discurso AudioTec AudioLar começou nesse mês de abril Você vai encontrar ofertas exclusivas Aqui na AudioLar de Presidente Dutra Confira aqui comigo alguma de nossas ofertas Na linha de TVs TVs Toshiba 65 polegadas O HD completo e smart Com a parcelinha de R$ 427,90 Temos também uma QLED Toshiba A partir de R$ 523,00 mensais E toda a loja em 12x sem juros nos cartões E na AudioTec você encontra também Receptor Elsys a partir de R$ 329,00 mensais Ou em 3x de R$ 120,99 Temos também caixa de som JBL Com a parcelinha de 12x de R$ 214,50 E na nossa AudioTec temos a linha de smartphones e tablets Temos tablet multi-lase Com a parcelinha em 8x de R$ 84,90 Temos também o smartphone Samsung Galaxy A04 64 GB Com a parcelinha de R$ 142,90 Celular Samsung S20 128 GB a partir de R$ 270,00 mensais E smartphone Xiaomi A9 com a parcela em 12x de R$ 157,90 A nossa AudioTec vai estar válida até dia 9 de abril Estamos localizados em frente ao Banco do Brasil Audio Olá, aqui os seus sonhos criam asas E sempre juntos com você são as lojas Audio lá presentes em sua casa